Música E paralela à agenda da COP26, acontecem outros lançamentos aqui em Glasgow, na Escócia, e um deles a gente está acompanhando hoje, que é o lançamento de uma solução climática de um grupo brasileiro, o Grupo BMV Brasil Mata Viva. Foi selecionado em um programa da ONU para trazer essa solução aqui para a Glasgow. Que honra, né? Que prazer. Quem está aqui comigo e vai falar sobre isso é a CEO do Grupo BMV, que é Maria Tereza. Primeiramente, parabéns por essa conquista. Eu queria que você falasse como foi essa seleção e de que solução que a gente está falando. Tá certo, Sara. Obrigada. Sara, Civitec é uma iniciativa da ONU, onde ela selecionou 18 soluções do mundo para mudanças climáticas. É a União de Países, uma instituição, uma iniciativa ligada à ONU, e essa instituição, o objetivo dela é identificar soluções do mundo para exatamente replicar isso nos países. Países como Inglaterra, Escócia, Austrália, Alemanha, Estônia, são 10 países que se juntaram para buscar soluções no mundo. Então, uma das iniciativas foi a nossa, de conservação de floresta do Brasil, foi a nossa exatamente por a gente levar essa solução onde concilia o problema da remuneração de produtores rurais e conservar produtores rurais e mesmo estados e entes públicos, de conservar o custo da conservação e ao mesmo tempo ser remunerado sobre isso. E de um outro lado, a gente traz a solução que é as empresas que buscam ter uma prática, hoje muito conhecida, muito difundida, que é a ESG, ambiental, social e de governança. Então, nós levamos essa facilidade, nós trouxemos uma plataforma que traz a solução para esses dois questionamentos, que é como remunerar quem preserva, quem conserva, e para as empresas terem uma solução sólida, eficaz, de realmente uma ação ambiental, de sustentabilidade ambiental. Criar essas condições para que o produtor rural pode beneficiar cuidando do meio ambiente. Agora, o que falta é a promulgação disso mais internacionalmente, para trazer os recursos, para encorajar a todos os produtores a proteger o meio ambiente. Nós estamos aí na vanguarda, o governo federal lançou o CPR verde, o estado já aderiu, o estado já faz parte, tem negociações com o governo federal através do Ministério da Economia, ou seja, é um projeto sensacional para o estado do Amapá. A nível de estado, somente lá dentro do estado, para aquelas empresas que têm dívidas com o estado do Amapá, com impostos, ICMS, seja qual for o tipo de imposto, tivemos um lançamento, inclusive já finalizou, que foi o parcelamento daquelas empresas endividadas, para que realmente elas, aderindo ao Tesouro Verde, elas teriam benefícios, cerca de 95% de abatimento nos juros e multas. Então, ou seja, foi um incentivo muito grande, somente nesse período nós tivemos mais de 500 empresas que se inscreveram no Tesouro Verde e tiveram benefícios. Esses benefícios ajudam ao empresário e fazem com que esse investimento no Tesouro Verde seja uma realidade em razão pela qual nós estamos divulgando isso para o mundo, para que realmente possam fazer, ter essa possibilidade de apagar a pegada ambiental deixada, fazendo com que isso seja uma realidade e se transforme em benefício para os cidadãos amapaenses e, claro, para os cidadãos do mundo. Lembrando que a regulamentação de CPR Verde ocorreu por meio de um decreto no Brasil há cerca de um mês. De Glesgo, na Escócia, Sara Kirchhoff para o Planeta Campo.